E aí galera, sou eu, Zafir. Antes de mais nada eu queria mandar um abraço para o meu amigo Fejó e falar para vocês que a partir de agora eu só viajo pela Discovery Mundi. Quer ter acesso a mais de 400 mil hotéis? Então, Discovery Mundi. Eu viajo com eles. E você?